A evolução chegou e o nosso show só começou O novo búfalo hipnotizou Os jovens do mix O novo búfalo do Marajó é a evolução Abra seus olhos pra ver e viver a emoção DJ Darlan, DJ José e DJ Rafael Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai O búfalo é demais A evolução chegou e o nosso show só começou O novo búfalo hipnotizou A evolução já revolucionou Os jovens do mix A produção exata A sua música Alan Ross e DJ Júnior Vidal Em vez de perto o novo búfalo do Marajó Você aqui perto de mim vai ser muito melhor E agora vamos seguidores no chifrinho Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai O búfalo é demais A evolução chegou e o nosso show só começou O novo búfalo hipnotizou A evolução já revolucionou DJ Darlan, DJ José e DJ Rafael Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai O búfalo é demais O búfalo é demais A evolução chegou e o nosso show só começou O novo búfalo hipnotizou A evolução já revolucionou A evolução já revolucionou